Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Esta frase de São Bento Meni, fundador das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, resume bem a missão da congregação, o olhar sobre a pessoa de forma integral, em todas as suas dimensões, física, psíquica, social e espiritual. Procuramos estar atentos e dar a resposta a todas as necessidades da pessoa em todas as suas dimensões, na dimensão biológica, na dimensão psicológica, na dimensão social, na dimensão espiritual e na dimensão funcional. A Casa de Saúde Rainha Santa Isabel é um dos 12 estabelecimentos da instituição em Portugal Continental e nas Ilhas. Esta unidade dedica-se, sobretudo, através de equipas interdisciplinares, à prestação de cuidados em saúde mental e psiquiatria. Na proximidade do Dia Mundial do Enfermo, no próximo sábado, 11 de fevereiro, o modelo assistencial da Casa de Saúde é um exemplo de trabalho humanizado aos 422 utentes acolhidos. Uma premissa, a pessoa não é a doença. Ela é mais do que isso. Enquanto equipa, tentamos dar resposta àquilo que são as necessidades, os problemas da pessoa assistida, e dando resposta de forma especializada, na área da saúde mental e psiquiatria, à pessoa que tem experiência com doença mental, não vendo apenas a sua doença, mas sim a pessoa na sua plenitude, respeitando aquilo que são as suas vontades, a dignidade que lhe é inerente e nós, como cuidadores, adaptamos àquilo que são as suas necessidades. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo deste ano, o Papa Francisco destaca que a data não visa somente a oração e proximidade com os que mais sofrem, mas também quer motivar instituições de saúde e sociedade civil para uma nova forma de avançar juntos. Uma das contribuições sociais da instituição é tirar o estigma colocado sobre pacientes de saúde mental. Na atualidade, e cada vez mais, e a pandemia também trouxe um bocadinho este abrir portas, em que começarmos a normalizar a doença mental como qualquer outro problema de doença que podemos todos sofrer e que qualquer um de nós pode ter esta experiência de doença mental. E temos que nos sentir à vontade em pedir ajuda como pudimos em qualquer outro momento. E, portanto, a nossa equipa multidisciplinar dá resposta às pessoas que têm doença mental, mas também à sua família, porque quando nós recebemos uma pessoa, recebemos a sua família. Promover a autonomia e o desenvolvimento de habilidades. Duas vertentes da Casa de Saúde que se concretizam por meio da produção de peças artesanais ou na experiência da quinta pedagógica. Cada pessoa é acolhida e respeitada na sua fé, ou seja, tudo aquilo em que ela acredita procura-se responder segundo a sua situação. Os recursos são muitos, como a sala de relaxamento e estímulo sensorial. Desde a promoção de desenvolvimento científico, até os tratamentos de saúde, assistência social, fomento da participação das famílias, entre outros, o carisma das irmãs hospitaleiras tem o objetivo de evangelizar de forma concreta com a própria vida hospitaleira. Como diria São Bento Mene, na assistência ao doente, a ciência e a caridade se completam. Todos procuramos contribuir para que a hospitalidade possa chegar a mais corações. Somos diferentes pessoas, cada uma com as suas qualidades, possibilidades e potencialidades e procuramos que a hospitalidade possa ser encarnada e todos em favor de quem mais necessita. Quando todos colaboramos, damos as mãos para poder fazer juntos o bem. Não é só uma pessoa, é em conjunto.